Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um super vídeo no canal. O nosso tema de hoje é um homem ou uma mulher procura saber informações de você. Vamos descobrir quem é essa pessoa que procura saber informações sobre você? Você vai mentalizar a pessoa que você desconfia que seja, tá? E eu vou revelar para você as iniciais do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa. Um homem ou uma mulher, tá? Procura saber informações sobre você, meus amados. Eu sou o Cigano Igor. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like. Energia da mesa hoje é do poderoso, maravilhoso, Do1. Quem gosta do Do1? Do1 é um heri maravilhoso, tá? Vem junto com o São Cosme e São Damião, vem junto com a Mariazinha, com o Pedrinho da Mata. É uma entidade maravilhosa que ajuda muitas pessoas. Salve Do1. Bom, quero lembrar vocês que aqui no nosso canal, você tem uma promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta diretamente comigo, com o Cigano Igor, via gravação de áudio, ligação de áudio, vídeo, gravação de vídeo ou ligação de vídeo chamada, tá bom? Bom, escolha uma das três opções, tá? É uma leitura intuitiva generalizada, tá gente? Pode combinar ou não com você, não tome decisões sem você participar de uma consulta completa, tá bom? Eu vou te dar o caminho que o Cigano vai mostrar aqui através do Do1, que é a energia da mesa hoje, descerei maravilhoso, tá? Primeira opção, cristal verde, segunda opção, cristal azul, terceira opção, cristal dourado, tá bom? Um homem ou uma mulher fica procurando saber de você, saber informações suas. Eu vou revelar o que essa pessoa quer saber e vou revelar também a letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Para você que escolheu o cristal verde, vamos iniciar. Traz para cá a sua energia. Tá gostando do canal? Coloque aí para mim, aonde, da onde você mora? Você é da onde? Fala para mim aí. Escreve nos comentários. Salve Do1, salve a espiritualidade, salve as crianças. Pessoal que escolheu aqui a opção número 1, cristal verde. Vamos ver aqui a energia dessa pessoa que está procurando saber sobre você, tá? Iniciamos com 10 de espadas. 10 de espadas significa que é uma pessoa que se afastou de você, é uma pessoa que você, é, vocês tiveram algum tipo de ruptura, tá? Vocês se separaram, se afastaram. Pode ser para quem estava conhecendo alguém ou para quem já teve um relacionamento sério com alguém, é uma pessoa que se afastou de você, que está procurando saber de você, tá? E hoje essa pessoa está triste, está querendo mudanças na vida dele ou na vida dela, tá? E essa pessoa hoje se arrepende de ter encerrado um ciclo com você. Ou, ou, essa pessoa vai encerrar um ciclo com alguém para poder se reaproximar de você. Mas para que essa pessoa faça uma dessas duas coisas que eu acabei de dizer, esse ser humano está procurando ter informações sua, saber como você está, com quem você está, se você está solteiro ou solteira, se você está bem ou está mal, esse ser humano está usando de artimanhas para descobrir coisas suas. Essa pessoa não está nada bem, tá, gente? Essa pessoa aí está se sentindo aí arrependida ou arrependido, a energia que esse ser humano está vibrando em relação a você, tá? Falo mais para você. Essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem, tá? Essa pessoa vai sim falar com você. E por mais que você que está vendo esse vídeo possa não acreditar no que vai ser falado aqui, esse ser humano vai sim se declarar para você. Alguma coisa essa pessoa vai declarar para você. Alguma coisa essa pessoa vai falar para você que vai sim te deixar feliz, tá? Eu vejo muitos de vocês vivenciando algum tipo de felicidade com essa pessoa. E mais uma vez falo para você, essa pessoa realmente está te vigiando, tá? Essa pessoa está procurando saber de você. Aí tem gente que vai colocar nos comentários. Mas eu não tenho rede social, tal, 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 tal. Não precisa. Essa pessoa está colhendo informações suas de alguma forma. Cada caso é um caso, tá? E essa pessoa vai sim te trazer uma boa notícia que vai te trazer segurança. E como eu falei, muitos de vocês que estão vendo esse vídeo agora vão receber uma espécie de declaração da parte dessa pessoa, tá? A carta 5 de ouros fala para a gente que esse ser humano está triste, está arrependido ou arrependida de não ter aproveitado uma chance com você, para quem estava conhecendo, e para quem já teve relacionamento com essa pessoa, essa pessoa está arrependida ou arrependida de ter terminado esse relacionamento, tá? E quando essa pessoa se afastou de você, agora que essa pessoa está longe de você, essa pessoa sabe o que sente realmente, tem essa energia de arrependimento, sabe que poderia ter se esforçado mais para poder fazer dar certo, ou até mesmo se arrepende de ter errado com você. Por quê? Tem situações aqui que esse ser humano traiu você, tá? Essa pessoa te traiu e está arrependida. Hoje, hoje, essa pessoa está com uma energia de tristeza. Se essa pessoa estiver com alguém num momento, esse ser humano, o domingo, eu vou te dizer, essa pessoa vai se separar, tá? Porque o relacionamento dele ou dela com quem esteja não está bom, porque essa pessoa está com você na mente, tá? E falo para você, essa pessoa sente a sua falta. Pronto. Entenda, em nenhum momento estou pedindo para você voltar para essa pessoa, tá? E tem gente que tem o prazer de escrever, eu não quero passado. Se você não quer passado, você está vendo uma leitura de passado por quê? O que aconteceu ontem já é passado, tá? Fica a dica aí para vocês. Mas o que está sendo falado aqui, que esse ser humano que você teve relacionamento sente a sua falta. Para você que estava conhecendo alguém, não teve relacionamento, essa pessoa se arrepende de não ter aproveitado aquela oportunidade naquele momento. e sente a sua falta também. Fato é que haverá aí um equilíbrio, aonde você vai ter estabilidade. Como assim estabilidade? Essa pessoa vai se comunicar com você, apesar de te lidiar, vai se comunicar com você, e vai te dar razão. Vai te trazer essa estabilidade. Se você vai querer viver essa estabilidade ou não com essa pessoa, a escolha é sua. Mas que esse ser humano venha até você, te dando razão, se declarando, sim, essa pessoa fará isso. É o que Dom manda te dizer. Lembrando a vocês, que a escolha do que vai ser feito nos seus caminhos, na sua vida, é única e exclusivamente sua. Ninguém pode definir nada por você. E ninguém é obrigado a nada. Bote isso na sua mente. Mas a espiritualidade fala que vem momentos favoráveis para você na área amorosa, seja com essa pessoa ou com outra pessoa. Fato é que a sua vida amorosa vai sim caminhar de uma forma melhor. Vem um período de sorte nos seus caminhos. Aqui a espiritualidade fala que você está no caminho certo para atingir seus objetivos. Por isso que essas coisas estão acontecendo. É mérito. Por isso que esse ser humano vem atrás de você. Por isso que essa pessoa vai querer te dar algum tipo de estabilidade. Falo para você ainda mais. Essa pessoa aqui vai proporcionar algum tipo de mudança para ter uma nova oportunidade com você. Como eu estou falando, essa pessoa vai agir para ter essa oportunidade. Se você vai dar ou não, é uma outra situação. Mas sim, essa pessoa vem até você. A espiritualidade está falando com você. Você vai ter momentos de dúvida se você vai perdoar ou não. Mas a oportunidade você vai ter de decidir isso frente a frente com esse ser humano que você teve relacionamento ou que você iria ter um relacionamento. Ou que você está pensando em ter um relacionamento. Tá bom? E falo mais. Você está no período mais atrativo da sua vida. Vai vir as boas notícias para você. Essa pessoa está te desejando bastante. Eu vejo essa pessoa se declarando para você, como eu acabei de relatar. E vejo também essa pessoa te fazendo um convite. E esse convite que vai trazer oportunidade de você vivenciar leveza, acontecimentos inesperados aí. com essa pessoa, se assim você quiser. Seja a pessoa que você já teve relacionamento ou a pessoa que você está querendo ter ou até mesmo a pessoa que você estava conhecendo, nunca teve nada. Essa pessoa vai te convidar para sair. Vamos descobrir as iniciais da letra, do nome, do sobrenome dessa pessoa? Salve, dou um. Salve, São Cosme e Damião. Salve, Junzinho. Salve, Mariazinha. Coloque três vezes o número sete nos comentários, tá? E a palavra ativar. Ative a energia da espiritualidade na sua vida. E hoje, opa! A energia do dou um, das crianças, dos herentes. Caiu uma letra, eu vou aceitar, tá, gente? A letra T é a nossa primeira letra. Nossa segunda letra, a letra M. Terceira letra, a letra D. Quarta letra, a letra N. Vamos lá. Primeira letra, a letra T. Segunda letra, a letra M. Terceira letra, a letra D. Quarta letra, a letra N. E a quinta letra, são cinco letras, a letra E. Uma dessas letras é do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que está procurando saber informações de você, tá? Claro, gente, se não combinar com a sua energia, se a letra não saiu, não quer dizer que a tiragem não é pra você, porque são muitas pessoas, tá? Não necessariamente você depende da letra pra saber se essa pessoa ou não. Você vai sentir pela sua intuição, no seu coração. Salve, dou um! Quem gostou dessa tiragem, coloque três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar. Coloque também o seu nome pra corrente de oração, faça os seus pedidos aí, tá? Que, ó, as crianças ajudam, os heres ajudam sempre. Viva, dou um! Quem aqui já conseguiu uma graça vindo das crianças? Cosme da Mirão, Pedrinho, Mariazinha? Coloque aí nos comentários aí. Vamos lá, pessoal, do Cristal Azul. Um homem ou uma mulher está procurando saber informações suas. Eu vou revelar as iniciais da letra, do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa e o que essa pessoa está querendo com você, tá? Participe da promoção onde eu, o Cigano Igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado. Via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo, tá? No mesmo dia, gente! O único canal que faz isso, tá? E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vários áudios aí para comprovar aí a eficácia dos trabalhos. Bom, para você que escolheu o cristal da pílula azul, vamos descobrir aqui o que a energia da espiritualidade, através do do um, vai te revelar? Um homem ou uma mulher está procurando saber de você, procurando saber o que você está fazendo. Eu vou revelar para você agora a letra do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa. E o que ela quer com você? Ela ou ele? Cinco de espadas. Essa pessoa tem medo de te perder. Simplesmente isso, tá? E por essa pessoa ter medo de te perder, essa pessoa está te vigiando, está querendo saber com quem você está. Sabe o que está acontecendo aqui? Você ficava muito atrás de uma pessoa ou você vibrava muito a falta de uma pessoa. Mas como você resolveu seguir em frente, resolveu se dar valor, se valorizar, aí você parou de criar aquela expectativa, aquela ansiedade. E quando a gente corta a ansiedade, aí que tudo acontece. Fato é, essa pessoa está com medo de te perder porque você não fica mais atrás dele ou atrás dela. ou não vibra aquela energia de falta e essa pessoa não sente mais a sua energia. Isso fez essa pessoa sentir medo. E por isso essa pessoa começou a procurar saber de você porque ainda há sentimento por você, tá? Só que como essa pessoa não está dando as cartas mais, essa pessoa está com medo de te perder e vai escolher uma direção, tá? Vai fazer até alguma coisa de estratégia para poder tentar uma reaproximação. Por quê? Essa pessoa não quer te perder, tá? E veja essa pessoa vencendo os obstáculos para poder se aproximar de você. Muitos de vocês, na carta 10 de ouro, falam de família. Muitos de vocês já tiveram até uma família com essa pessoa, tá? Essa pessoa pensa muito na família e já tem um arrependimento grande aí, tá? Para você que não teve uma família com essa pessoa, você estava conhecendo essa pessoa, por você não ficar mais atrás dele ou atrás dela, essa pessoa agora vai resolver te dar uma chance, tá? Por medo que você fique com outra pessoa ou tente um relacionamento com uma outra pessoa. Fato é que essa pessoa vai se mexer. Presta atenção. Chance de um novo amor. Você vai ter a oportunidade de ter essa pessoa na sua vida com o seu novo amor. Novo amor porque vem essa energia de novo amor. Pode ser a pessoa antiga, não importa, mas vai ser um novo amor, vai ser uma coisa diferente. Ou pode ser realmente uma pessoa nova, que você estava conhecendo, que vai virar o seu novo amor por medo de te perder. Fato é que tem sim uma grande possibilidade de você formar uma família com essa pessoa. Essa pessoa não vem para bagunça. Essa pessoa vem para tentar realmente conquistar você e possivelmente ter um relacionamento sério, tá? Para você que já teve um relacionamento com essa pessoa, já teve uma família com essa pessoa, essa pessoa vibra uma energia de resgatar a família. que está arrependido ou arrependido. Dependente do que essa pessoa esteja fazendo, essa pessoa está procurando saber de você porque essa pessoa não aceita que você siga a sua vida e vai tentar ter uma estabilidade com você novamente. As de paus. As de paus é uma carta que vem falando para a gente sobre uma aliança que vai ser colocada no seu dedo. O fato é que você vai ter um relacionamento com essa pessoa. Parece que você também vai querer isso, tá? Eu vejo vocês tendo uma vitória com essa pessoa. Meus amores, para você que está vendo esse vídeo aí, você realmente parece que você quer essa pessoa na sua vida. E a espiritualidade, através de do ângulo, está dizendo para você que você vai ter, tá? Então, se você realmente quer essa pessoa, coloque três vezes no meu sete dos comentários aí, tá? E coloque a palavra ativar. A espiritualidade está trazendo para você esse amor que você deseja. E aqui a energia está muito forte, tá? Para você ter essa aliança com essa pessoa. Essa pessoa vem com capacidade de resolver qualquer problema que possa ter acontecido, o afastamento, né? Dependente do tipo de afastamento que foi, de tipo de situação de vocês. É para todas as situações que você está afastado de quem você gosta, tá? Essa pessoa vem mais lúcida, vem com mais clareza, com mais verdade, e vejo vocês conseguindo sim ter uma recíproca de sentimentos, tá? Falo para você. Essa pessoa vem, te convida para renovar as coisas, te convida para sair, para tentar ter uma oportunidade para vocês terem algo a mais. Para quem estava conhecendo alguém, essa pessoa vem com uma amizade, e dessa amizade já vem um convite para saírem, porque essa pessoa não quer ficar só na amizade com você, tá? Vejo aí o medo fazendo essa pessoa vir correndo. Essa pessoa está muito confiante que ainda dá tempo de resgatar a história de vocês. Três de copas. Para quem é triângulo amoroso, tá? Essa pessoa, vejo ele ou ela se decidindo. Triângulo com atento, quinto, não importa, tá? Vejo essa pessoa puxando mais a sardinha para o seu lado e voltando a ter um relacionamento com você, com possibilidade até de algo mais sério, da forma que vocês combinarem. Para quem não é triângulo, desconsidera isso, tá? Mas eu vejo aí essa pessoa demonstrando sentimentos, se comunicando com você, e vejo você comemorando momentos com essa pessoa, tá? Eu vejo aí possibilidade, sim, de você vivenciar uma vida amorosa com esse ser humano, seja na situação que for, da forma que você quiser, vai ter esse relacionamento, se você quiser. Essa pessoa aqui vai evitar brigar com você, vai vir te dando razão por alguns fatos que vocês conversaram, né? e essa pessoa acredita ainda que pode resgatar o relacionamento com vocês. Ou seja, esse homem, essa mulher que está basculhando a sua vida é alguém que você já teve interesse, tá? Ou ainda tem interesse, e essa pessoa, você vai ter essa vitória com esse ser humano. Vamos descobrir as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa? Mentaliza aí essa pessoa aí, por favor. Lembrando, mesmo que não saia as letras do nome dessa pessoa, você vai sentir no coração, tá? A sua intuição vai te mostrar se é ou não a pessoa que você está desejando aí, tá bom? Eu sou o Cigano Igor, coloque três vezes o número 7 nos comentários, e a palavra ativar. Peça a Dom 1 tudo aquilo que você quiser, energia das crianças na mesa hoje. Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome ou dessa pessoa. Vamos lá, pessoal. Primeira letra, a letra P. Segunda letra, a letra L. Terceira letra, a letra X. Quarta letra, a letra J. E a quinta letra? A letra S. Uma dessas letras é do nome, do sobrenome ou do apelido da pessoa que está procurando ter informações suas, tá? Olha que legal. Gostou? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe beber meu cafezinho. se inscreva no canal e deixe o seu like, tá, pessoal? Quero falar para vocês também o seguinte. Aqui é uma tiragem generalizada, tá? Intuitiva generalizada. Caso você queira uma só com a sua energia, para você saber o próximo passo que você deve dar, Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Tem ajudado muita gente as consultas rápidas e também as consultas completas que estão em promoção também, tá bom? Resposta é dada sempre no mesmo dia. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Vários áudios de cliente conseguirem seus objetivos aí para poder mostrar para você quando você fazer o contato, tá bom? Cristal da cor dourada. Energia da mesa do Doin. Coloque três vezes em número 7 e a palavra ativar, tá bom? Viva Doin, viva São Cosme, Viva todos os herentes. Bom, um homem ou uma mulher procura saber informações suas. Eu vou revelar para você quais informações essa pessoa quer saber. E a letra das iniciais do nome e do sobrenome desse ser humano. Começamos com o Rei de Paus. Bom, Rei de Paus. Rei de Paus fala para a gente que essa pessoa que está procurando saber de você está tomando coragem para tomar uma atitude. Gente, essa pessoa vai tomar iniciativa e vai mostrar desejo sexual por você. Não só sexual. Essa pessoa também vai mostrar que quer algo sério por você. Mas o desejo sexual aqui chama muita atenção porque essa pessoa tem muito, muita atração por você. É uma pessoa que acredita que você é uma pessoa para ter um relacionamento sério. Essa pessoa gosta da sua energia. essa pessoa tem desejo por você. E falo que esse ser humano vai se movimentar para poder demonstrar o que quer com você. Preste bem atenção no que vai ser falado agora. As de espadas. O as de espadas fala para a gente que você vai ter a possibilidade de ter um recomeço com essa pessoa. Exatamente. aqui já fala que alguém do seu passado pode ser qualquer pessoa do seu passado. Você vai ter um recomeço com essa pessoa. Vocês vão se reencontrar novamente. Essa pessoa hoje está diferente. Está mais verdadeira ou mais verdadeiro. é uma pessoa que está bem financeiramente. Está bem estruturada ou estruturada. E acredita que só falta o amor. E esse ser humano quando pensa em amor lembra de você. Lembra de você acreditando que você pode ser um amor real ou para você que já teve relacionamento com essa pessoa essa pessoa lembra realmente do que vocês viveram. Cada caso é um caso. Fato é que essa pessoa vem querendo ter uma conversa franca com você. Por isso que está procurando saber informações suas. Se você está com alguém se está casado ou casada ou solteira ou solteiro. Essa pessoa quer esclarecer alguma coisa. Algumas pessoas aqui algum tipo de amigo ou algum tipo de relacionamento. Tá? você já teve alguma coisa com essa pessoa nem que seja uma amizade. Não é alguém que você nunca teve nada. Algum tipo de relacionamento você já teve. Tá? E essa pessoa por saber como você é por conhecer o seu jeitinho essa pessoa quer arriscar com você. Tá? Falo pra você você vai ter que escolher entre essa pessoa e uma outra. porém essa pessoa vem querendo brigar por você. Querendo realmente ficar com você. Oito de Copas fala que algumas pessoas já tiveram um relacionamento sério com esse ser humano também. E essa pessoa hoje quer vivenciar o que já viveu com você. Por quê? Não consegue deixar o passado pra trás e tem um certo arrependimento de estar afastada ou afastado de você. Pra outras pessoas esse ser humano não aproveitou a oportunidade que teve com você há um tempo atrás e quer aproveitar agora. Só que essa pessoa vai ter uma conversa com você primeiro pra poder daí deixar fluir essa energia. Falo pra você essa pessoa vai te ajudar em alguma coisa de alguma forma para poder se aproximar de você. Cada caso é um caso mas entenda você vai ter a ajuda de uma pessoa que vai se interessar por você alguém do seu passado. Você pode ter tido relacionamento com ela ou não com ele ou não relacionamento sério algum tipo de relacionamento você já teve tá dando pra entender alguém alguém do seu passado você vai ter essa oportunidade essa pessoa tá basculhando a sua vida tá perguntando por você pra saber como você está quatro de paus quatro de paus fala que essa pessoa vai te trazer estabilidade vai te trazer momentos felizes muitos de vocês vão voltar a ter amizade com essa pessoa e depois um relacionamento tá por quê porque você vai ter dúvidas ainda se essa pessoa melhorou ou não ou vai melhorar ou não fato é que vai vir novidade na sua vida relacionada a uma pessoa que você já conviveu no passado não é alguém que você vai conhecer ou acabou de conhecer alguém do passado alguém que você teve relacionamento ou não mas alguém do seu passado tá essa pessoa vem vem te trazendo estabilidade felicidade tá gente seis de ouros seis de ouros fala que esse ser humano que eu estou falando pra você é uma pessoa que você já teve atração física ou ainda tem atração por essa pessoa ainda tem química tá e falo pra você algumas pessoas esse ser humano não demonstrava que gostava tanto de você quando teve oportunidade não demonstrava tanto mas sim essa pessoa é ligada a você ou ligada a você e tem sentimentos tá e ainda mais a espiritualidade manda dizer pra você que você vai ter prosperidade com essa pessoa seja a prosperidade amorosa ou a prosperidade financeira vem na sua mão que você tanto pediu relacionado a uma pessoa do seu passado que energia hein pessoal coloque três vezes o número sete e a palavra ativar ative a energia dos heres na sua vida inclusive do 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 da mariazinha vamos descobrir as iniciais dessa pessoa pra saber se vai sair aqui até porque tem gente que tem mais de um passado né traz pra cá a sua energia mentaliza aí a pessoa que você acredita que possa ser e vamos ver o que a espiritualidade vai falar com você aqui agora lembrando compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like primeira letra é a letra A do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa a segunda letra do nome sobrenome ou do apelido é a letra G terceira letra a letra Y Igor quarta letra é o que gente vamos ver letra V do nome do sobrenome ou do apelido e a quinta letra é a letra W letra W é a última letra dessa pessoa vou tirar mais uma então pedindo para tirar aqui no meu ouvido vou tirar mais uma a letra R ok essas são as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vasculha a sua vida que procura saber por você deixe o seu like compartilhe esse vídeo se inscreva em nosso canal é um prazer poder estar aqui eu sou o Cigão Igor